Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. E abrimos essa edição com uma peça hereditária. O espetáculo bibliográfico de Moira Braga explora a vida e o mundo com a doença de Stargate. Através de eventos históricos e mitológicos, a atriz e bailarina aborda os significados de livre-arbítrio e pré-determinação, vivendo com uma doença degenerativa. O espetáculo, além de usar do mito grego das Moiras para contar a história, foca na acessibilidade, com tradução em libras e audiodescrição. As apresentações do musical vão até o dia 22 de outubro, todas as segundas e terças-feiras, às sete da noite, no Teatro Fijan Sesi Centro. A peça A Última Sessão de Freud traz um encontro fictício entre Sigmund Freud e C.S. Lewis. Na comédia, o Dilon Wagner interpreta o pai da psicanálise, Freud, e Marcelo Ayrolde vive Lewis, o filósofo e autor de As Crônicas de Nárnia. No espetáculo, Freud, crítico da crença religiosa, recebe Lewis, um professor e ex-ateu, para um debate cheio de sarcasmo e sagacidade sobre religião e outras questões da vida. A peça, indicada ao Prêmio Shell em diversas categorias durante a temporada em São Paulo, agora chega ao Rio de Janeiro, no Teatro Adolfo Bloch, do dia 27 de setembro até o final de outubro. Nas sextas, às oito da noite. Nos sábados, às cinco da tarde e às oito da noite. E nos domingos, às cinco da tarde. E nesta segunda-feira, o Teatro Municipal recebe os músicos da Wiener Music Varay em Quartet, para uma noite de música clássica. Em sua 29ª edição, a série Globo del Arte traz ao Rio de Janeiro uma apresentação única do renomado quarteto austríaco, com obras clássicas de compositores como Beethoven e Schubert. O concerto acontece na segunda-feira, dia 30 de setembro, às oito horas da noite. Os ingressos podem ser comprados no site da Belarte. A classificação é de 10 anos. E a escola de palhaços e palhaças Eslipa vai trazer muita risada e diversão para o Largo do Machado neste fim de semana. No sábado, dia 28 de setembro, os alunos e alunas da Eslipa fazem uma homenagem a Julieta Hernandes, a palhaça Jujuba, apresentando o Circo da Julieta. Richard Riguete, diretor da escola, descreve o espetáculo como uma volta de bicicleta pelo universo da palhaçada. Já no domingo, a palhaça, atriz e dançarina Sibeli Matheus traz o espetáculo vermelho, branco e preto. E você? Você sabe fazer isso aqui? No show, o público é convidado a rir, brincar e participar das cenas. Sábado e domingo, às quatro horas da tarde, na Praça do Largo do Machado. O evento é gratuito. E até o dia 7 de outubro, o Centro Cultural Banco do Brasil recebe a Mostra Alemã de Cinema Elas Dirigem, com 12 filmes de ficção e documentários, retratando os diversos papéis que as mulheres assumem na história, como mães, refugiadas, profissionais e muitos outros. A Mostra traz filmes e documentários com diversas classificações etárias. Os temas abordados variam entre abusos, sobrevivência, conexão familiar e os julgamentos da sociedade. Todas as sessões têm entrada gratuita. A programação pode ser conferida no site do CCBB. O Festival Gamboa de Portos Abertos chega à sua sétima edição, com oito dias de música, cultura e ancestralidade da região. Neste ano serão homenageados Ernesto Nazaré, Luciana Rabelo e os músicos do Cordão da Prata Preta. As festividades começam no dia 29 de setembro, com a famosa Lavagem do Coreto da Praça da Harmonia. E em seguida, o cortejo do Afoxé Filhos de Gandhi e da Grande Companhia Brasileira de Mistérios e Novidades. O evento vai contar com mais de 30 espaços culturais na região da Pequena África, com exposições, shows, palestras, performances teatrais, oficinas e muito mais. Em parceria com a Fundação Darcy Vargas, o festival traz oito oficinas, com temas como berimbau, bordados antirracista e percussão. A Lavagem da Praça da Harmonia começa às 5 horas da tarde no domingo, 29 de setembro. Toda a programação é gratuita e pode ser encontrada no Instagram do festival. A Agenda Cultural fica por aqui, até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo.